Chiff, ele tá evoluindo, Chiff, Chiff, ele tá virando o lindo e poderoso gaiar do zumbi! Vai, 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 tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo! Fala galera, aqui vem o vídeo contigo aqui, quem fala dentro dessa vez, pra um vídeo pra vocês, muito divertido, de caça pokémon! Essa série que vocês amam pra caramba, e eu te vou deixando aí, o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente, e olha só, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, porque tá rolando uma aposta aqui, que é o seguinte, olha só, se eu pegar 100k de inscritos até o final de fevereiro, ou seja, até dia 1 de março, eu vou pintar meu cabelo de vermelho, eu prometo pra vocês, porque eu fiz um, é, meio que uma enquete lá no, no minha comunidade, do meu YouTube, né, e aí, vocês falaram que queria cabelo vermelho, tá ligado? Então vai ser isso. E hoje, também, a gente meio que atualizou o Pixelmon, tá ligado? Então, vai ter várias coisas diferentes, já tem umas ideias muito legais pra gente fazer, e hoje, a gente vai tentar fazer uma coisa bem legal também, que é o seguinte, a gente vai tentar fazer uma Magikarpa, é, uma Magikarpa zumbi, tá ligado? Ela é uma Magikarpa que nem dos mortos, ela é, meu Deus do céu, tá ligado? E o problema é que eu não sei como é que faz essa Magikarpa, eu vou ter que descobrir, tá ligado? Mas não se preocupe, que eu desculpo que eu sou um cara inteligentão, entendeu, gente? Eu vou tentar fazer isso. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem alguma coisa ali no meu canje dos inscritos? Calma aí, calma aí, eu vou entrar com a minha espada, pera, deixa eu pegar a minha espada aqui. Calma aí, deixa eu... Calma aí, eu tenho uma espada? Eu acho que ela não tem espada. Eu vou entrar com a minha vara, eu vou entrar com a minha vara. Calma aí. O que é que você tá fazendo aqui? Quem é você? O que é isso? Não, não, ô... Quem é você? Oxi. Eu sou, aqui, ó. Ó quem eu sou. É o Tiffzera. Seu inscrito. Ah, seu inscrito, você é meu canje dos inscritos, você tá aqui? Opa, amigo. É, sou seu inscrito, me manda salve. Salve, Tiffz. Muito obrigado, Tiffz. Ah, meu Deus, ele me deu um salve, cara. Calma, o que você tá imaginando aqui, Tiffz? Eu não tô entendendo. Ah, você sabe que tudo que é de Pokémon é invado, né? Ah, tá... Ah, tá, eu entendi. Então, se for Pokémon, você tem que estar no vídeo, né? É, óbvio. Ai, caramba, eu sou burro. Ai, Tiffz, eu entendi. Calma, deixa eu tirar a minha vara da sua cabina. Posso soltar a vara de mim? Isso, tira essa vara de mim. Tá, tá. Tá bom, você tá falando, então, Tiffz? Ô, Tiffz, é... O que você tá fazendo aqui falando isso? Ah, vim dar o role aqui, né? Ah, tá, tá, você tá falando. Você tem algum Pokémon forte, Tiffz? Já que você é o best Pokémon. Tenho. Um Pokémon super forte. Ah, sou eu! Ah, eu tô aqui já, eu sou super forte. Sabe que level que ele tá? Que level? Cinco. Caramba, como é que você tem esse Pokémon forte? Não, tô brincando, Tiffz. É, não acredita. Muitos anos. Você começou hoje, Tiffz? Não é possível. Hã? Você começou hoje? Não, já tô aqui faz tempo. Sei que eu nunca me viro, nunca me notou. Ah, tá. Ah, entendi. Você tava no canto dos... Poxa, Nitro, por que não me nota? Eu tive que aparecer ali, né? Pra você me notar. Ah, eu entendi uma coisa. Faz tanto tempo que eu não vou no canto dos inscritos que eu acho que você tava lá dormindo, né? Calma, você tava vendo o canto dos inscritos. É, eu tava lá faz... Nossa, eu embernei. Eu tô percebendo. Falando nisso, gente, olha só. Se vocês mandarem algum desenho pro canto dos inscritos, tá ligado? Eu vou colocar o seu nome aqui, não se preocupe. Porque agora que eu lembrei, porque o Tiffz falou pra mim, tá ligado? E eu acabei lembrando do canto dos inscritos. Se você tirar a Tiffz, eu volto aqui e destruo tudo. Vai tá aí, ele vai tá aí. Pode deixar que ele tá aí. Então, faz o seguinte, olha só. Vai no meu Twitter ou no meu Instagram, tá ligado? Pode ser um dos dois. E aí você me manda, tá ligado? Marca eu no Twitter e pode mandar direct pra mim no Instagram que eu vou vir e o seu desenho. E vou tirar print e mandar aqui e mostrar pra todo mundo. Tá ligado? Mostra no vídeo mesmo. E Tiffz, olha só. Hoje eu vim aqui pra tentar fazer uma de carpa zumbi. Só que eu não sei como é que faz. Você acredita? Sério? E como você é o mestre... Nossa, é a coisa mais fácil do mundo e você não sabe como é que faz. Não, é tipo assim. Já que você é o mestre pokémonzeiro da Pokémolândia, eu supor que você sabe fazer. Eu também não sei. Ah. Beleza. Vai embora então, vai embora. Tchau, Tiffz. Ah, mas é aí que tá. Você não deixou de terminar de falar? Ah, então tá. Oh, Tiffz, o que foi? Você não sabe. Então, eu como sou um mestre pokémon, só que não, que é o nome da minha aldeia. É só que não o nome da aldeia. A aldeia não é o ginásio. Você é do Naruto por acaso? Sou do ginásio, só que não. Então, enfim, a gente sempre leva uns livrinho, tipo, pra dizer como que faz as coisas. E tipo, como eu já tinha escutado que você queria fazer esse negócio, eu vim preparado. E aqui tá, ó. Se você quiser fazer, ó. Tá aí. Eu até nomeei ele, um nome bem bonito. Zumbi dos palmar. Palmar. O que é o Zumbi dos Palmares? É, era fazer palmares, só que não coube. Ah, então tá bom. Então, caso você não sabe o que é o Zumbi dos Palmares, é um cara que liberou os cravos aí. Eu não sei, mas tudo bem. Olha só, vamos abrir um livro aqui e ver como é que é. Vamos lá. Ingredientes. Uma colher de mar de carpe e meia xícara de raio. Modo de preparo. Pegue seu raio e taque no mar de carpa e jogue na água e voa lá. Ai, meu Deus do céu. Gostou? Ah, você tá falando, então? Eu tenho certeza, olha só. Você precisa de uma colher de mar de carpa, tem um problema, tipo. E meia xícara de raio. Eu não tenho colher e nem mar de carpa. Aí depois você pega o seu raio e taca no mar de carpa. Uhum, eu vou pegar meu raio porque eu fico bravo que eu pego meu raio. É, esse mesmo. Mas tem um problema, Tiff. Eu não tenho uma colher, eu tenho uma pá. Serve essa pá? Pode ser. Ah, então tá bom. Então serve, tudo bem. Ó, primeiramente, a gente vai precisar fazer um raio, gente. E pra isso, aí vocês perguntam, Ah, mas Nitro, como é que você vai fazer um raio por acaso? Você é o Zeus, o Deus do Trollhão. Calma, calma, calma. O quê? Ô, Nitro, como é que você vai fazer um raio? Você, por acaso, é um Deus, um Zeus, um Trollhão? Ah, Tiff. Boa pergunta essa, Tiff. Eu vou te responder agora. É o seguinte, Tiff. Pra gente fazer um raio, a gente vai precisar fazer um arco que solta raios, tá ligado? Porque até a gente ter sorte de cair um raio no nosso Mad Carpa, vai ser uma coisa muito difícil, tá ligado? E pra fazer esse negócio, a gente vai precisar fazer uma flecha especial, Tiff, que chama Thunder... É... Thunder... Arrow... Arrow... Arrow. E é bem fácil de fazer, na verdade, né? Só que a gente precisa de uma coisa que a gente não tem, que é vara incandescente, que é o Glazy Brood. E pra isso, a gente vai precisar matar, tipo, um Arcanine, vai precisar matar algum Pokémon de fogo, tá ligado? Eu tenho até uma lista aqui, que qualquer desses Pokémon aqui, a máquina de Pokémon de fogo, na verdade, eles dropam esse Pace Root, e é bem facinho de fazer, Tiff. Só que, primeiramente, enquanto isso, eu vou procurar fazer o meu arco primeiro, tá ligado? Porque eu preciso fazer o arco, primeiramente, vamos pegar aqui, eu vou pegar... Opa, eu peguei as batatas sem querer. Ó, você vê, eu gosto tão de batata que até na minha cabeça, assim, enquanto eu não quero, eu pego. Calma aí. É... Ah, é verdade! O Tiff não gosta de batata... Sai da minha vila, Tiff. Eu não gosto de batata frita, batata normal eu gosto, mas que isso é o que você fez aqui embaixo? Pra quem não sabe... Como você usa entrar no meu cantinho secreto! Nossa, super secreto, tem uma alavanca aqui. Por que que todo mundo, quando chega aqui, fala isso, é a mesma coisa, você me fala assim, ai, mas não é secreto? Não, gente, como não é secreto, gente? É tipo assim, ó, vamos por aqui, eu tô andando por aqui, tá ligado? Ó, 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 finge que você é um inscrito que tá andando por aqui, vai, Tiff. Tá andando por aqui, vai, vai, entrou na minha casa agora, calmei, opa, peraí, entrou na minha casa, vai, Vim, sai da minha casa. Rapidinho, tá. Calma aí, só um minuto, aí, saí. Tá. Não saiu não, mas tudo bem. Ah, tá saiu, beleza, tá bugado. Tá bom, bom, vai, Tiff, vai, entra na minha casa, vai. Ah, me inscrito, oi, beleza? Opa, o que é esse negócio atrás aí? Que negócio atrás? Não, você tá doido, não tem nada aqui não, tá doido? Não, eu acho que houve uma alavanca. Você tá maluco, não? Que alavanca, o que é? Ele tá doido, cara. Vai, sai daqui. Ah, não tem nada aqui não. Eu tenho certeza que isso aqui é uma alavanca. Não, não, não. Não, não é uma alavanca, né, querido? Não, eu vou deixar o tamanho de secreto pra você enquanto você faz o seu arco aí. Pode fazer. Ah, tudo bem, então, tá. Vai lá, amigo, vai lá que eu vou aqui, ó. Eu construí o meu lindo arco aqui. Ah, não, pera, já tá construído. Eu tenho que só fazer o seguinte, olha só. Eu tenho que... Calma, deixa eu ler o livro de novo aqui. Uma colher de mar de carpa, uma xícara de raio. E a gente precisa, então, do Blazerud e da mar de carpa, tá ligado? Então eu vou ter que procurar uma mar de carpa e tentar procurar algum Arcanine, procurar um Raldon, procurar... Chief. Oi. Enquanto você tava aí parado, que nem um doido, eu acabei de encontrar aqui um Arcanine dentro de uma casa. Gente, será que ele é desse cara aqui? Mesmo assim, eu não ligo não, eu vou derrotar ele. Calma aí. Que bom que a gente conseguiu encontrar ele primeiro, tá ligado? Vamos aqui, eu vou mega evoluir o meu Pokémon pela primeira vez. Desta vez. Psyche. Vamos lá, amigo. Mega evolução. Chief, primeira vez que eu evoluo meu Mewtwo nessa atualização aqui. Eu quase amei esse de Flash, sabia? Ah não, aí eu vou sair. Agora que eu percebi... Ah, eu ganhei, beleza. Agora que eu percebi uma coisa, o meu Mewtwo, ele cresceu quando ele ficou mega evoluído. Antes ele diminuía. Sério, tipo, ele ficava tipo... Ele ficava menor que o meu personagem. Só pra ter uma noção. É isso aí. Menor que você? Aham. Somente pessoas autorizadas. Beijos. Altamente secreto. Secreto. Não mexa. Obrigado. Agora ninguém mexe. Agora é altamente secreto. Sim, sim. Eu passo por ele e falo, ué, não tem nada aqui. Estranho, né? É. Como é que eu vou entrar ali? Eu sou autorizado pra entrar ali? Falei, ô, o Chief. Ah, não. Ah, não. Aí. Não chora, não chora. Calma. 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 Ó, ó, consegui fazer. Vai, vamos lá. Fazer isso aqui, aqui. E agora eu sou a presa do Mad Carpa, tá ligado? Mas isso daí não é coisa difícil, né? Porque Mad Carpa não é pra ser um bicho difícil de conseguir. Eu acho, né? Por que você tem um Mewtwo, uma foto de um Mewtwo? Ué, é porque... É que eu sou tão fácil no Mewtwo, tá ligado? Eu vou lá, eu tiro uma foto dele. Ele é meu crush, eu tiro uma foto do meu crush. Ah, Silvio, eu tenho cheiro de fotos aqui, ó, dos meus pokémons aqui. Porque o amor por eles é tão grande que eu tiro foto deles. Entendeu? Entendi. Tá bom, então. Me segue, Tiff. Olha só, vamos lá procurar. Eu até... Calma, eu vou testar primeiramente, Tiff. Te sigo. Qual que é seu arroba? Ah, piada. É, arroba Nitro. Meu nick aqui, ó, gente. Vai lá no meu Twitter. Ah, tá funcionando. Olha que bom. Olha só. Tá, senhora. O duro que a gente perdeu uma das flechas. Mas a gente tem três. Tem três chances de acertar o... O Magikarp, tá ligado? Ô, Tiff, ele tem miopia também. O Magikarp é aqui, tá? Não sei se você viu. É sério? No seu laguinho aqui. Ah, tem mesmo. Ô, eu não sei se você sabe. Se o Tiff tivesse três flechas pra acertar no Magikarp, ele ia errar. Porque o Tiff tem miopia, né, Tiff? Ah, beleza. Não, até você vai me zoar porque era miopia. Calma, ô, Tiff. Olha pra ele, Tiff, pra ele não spawnar. Que eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar um pokémon mais fraco que eu tiver por aqui. Que eu... Tô olhando. Tá bom. Olha fixadamente pra ele, hein, Tiff. Não vai perder ele de vista. Relaxa. É pior que o Tiff tem miopia. Eu vou chegar ali. Cadê o Mewtwo? Quer dizer, o Magikarp, ele... Mewtwo, tá ali, ó. O Mewtwo ali, ó. Laranja. Não sei. Calma aí, vai. Eu tô aqui com ele. Vai matar em um hit. Ai, é a mesma coisa. É... Thundershock, ele dá... Ele é ataque ou ele só paralisa só? Você lembra? Eu não lembro. Ah, obrigado. Beleza. O Tiff é o rei do pokémon, aí ele vai lá e me fala isso. Tô triste agora com você. Eu me decepcionei, Tiff, com você, hein, amigo? Opa, mas... É a vida, né? Eu vou tacar só uma pokébola nele aqui e dá... Ah, deu sorte. Capturou de primeira mesmo. Não. Que... Nossa, você tá muito sortudo. Não, também se eu não capturasse o... O Magikarp de primeira, eu sou bem ruim mesmo, né? Meu Deus. Realmente. Você devia ter pegado... Você devia ter pegado esse Shine, que acabou de spawnar aqui. Tem mais um aí? Calma aí, calma. Não, tô brincando. Tô brincando. Ah, Tiff, você... Você me enganou. Esse daqui... É, te trolei. Esse daqui ele não é tão bom, assim. Apesar que ele é bom em ataque e ruim em velocidade. Isso é meio... Não é muito bom, não. Vamos ver se eu encontro mais um. Se eu encontrar mais um vai ser bom. Mas qualquer coisa, eu posso usar esse aqui mesmo. Porque... O ataque é bom, né? Porque, tipo, dragão, né? Hum? Não, é porque depois o Magikarp que evolui, né? Ele não vira, tipo, dragão também? Ele vira, né? Vira. Ah, tá. Ou é voador. Calma. Ah, encontrei mais um. Encontrei mais um. Beleza. Isso aqui é nível 15. Isso aqui é melhor ainda. Já sei. Com que Pokémon eu vou batalhar com ele? Vou batalhar com o meu Magikarp, tá ligado? Vai só... Ixi, apesar que... O único ataque... Eu tenho Splash. É peixe contra peixe agora. É, a única coisa que eu vou fazer é debater. Vai falar assim... Ah, vai virar sushi ainda. Você vai virar sushi! Sua mãe é o sashimi. Vai, eu sou sashimi. Ai, capturei, capturei. Vai, o yakisoba. Yakisoba. Caramba. Nem é de peixe, mas... Você gosta de peixe, Tiff? Não. Ah, nossa, Tiff, você não gosta de nada? Eu gosto. Você não gosta de batata? Que já perdeu um ponto comigo. Não, batata eu gosto. Batata frita, eu não gosto. Por que você não gosta? Porque é ruim? Porque é ruim. Gente, gente... Falar isso pro povo do meu canal é uma coisa de você... Nossa, cometer um crime. O que é isso, Tiff? Não, brincadeira, galera. Não, não vai me xingar. O que é isso? Não, não. Não, brincadeira. Batata é bom. Mas eu não gosto. Tem jeito que tem gosto diferente. Não, galera. Vai lá no meu canal. Vai me xingar. Vai me flodar. Eu não quero isso. Não gosta de batata aqui. Eu que sou o rei da batata. Se não gostar da batata, não é uma coisinha. Você dá um tapa na minha cara? Então, galera. Cada um tem que ter um gosto diferente, entendeu? Tem que respeitar. Eu vou pegar... Eu vou pegar esse daqui que tem velocidade. Ó. Esse daqui pronto. Esse daqui é bom. Tá. Hum, tá. Peguei um aqui que é mais ou menos bom. Ele é nível 18, Tiff. Hum. Hum? Eu peguei aqui. Esse daqui é o melhorzinho que eu peguei, tá ligado? Ele é bom em velocidade. Ele é rápido. Então ele vai... Ele vai ser um ataque rápido. Aqui, ó. Eu tenho que... Ele ser bom, tá ligado? Pra ele dar onihit direto. Obrigado? Vou tacar ele aqui, ó. Calma, meu. Vou tacar ele no chão. Ai, tomara que isso dê certo. Porque eu não tenho certeza se vai dar certo ainda. Ele tem que ficar parado, Tiff. Ai, socorro. Preciso de água. Água. Não. Calma, amigo. Eu tô contando dele, Tiff. Ele vai errar. Você vai errar. Você vai errar. Eu tô com medo de que erra. Ele tá embaixo da coisa. Calma, meu. Eu vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Agora ele tá... Ai, o raio não vai pegar. É mesmo, Tiff. Isso é bem esperto, verdade. Um, dois, três e... Taquei! Eu não sei se foi. Calma. Deixa eu tacar ele na água agora. Ah, ele tá lutando. Não precisa lutar não, amigo. Pronto. Agora... Ele virou o olho dele. Deixa eu ver o olho dele. Gente, ele tá com uma cor pálida. Eu vou levar ele no médico agora. Vamos lá. Leve. Tô brincando. Tem razão. Ai, ele ficou... Ele ficou mais ou menos, né? Ah, mas sei lá. Eu acho que quando ele tiver evoluído, eu acho que ele vai ficar bonito. Espera, né? Vamos lá. Vamos lá. Falta um nível. Aê, pronto. Tiff, ele tá evoluindo, Tiff. Tiff, ele tá virando o lindo e poderoso gaiar do zumbi. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Ele fica verde? Não. Ué! Da hora. Nossa. Ué? Da hora. Ué? Calma, calma. Ah, eu entendi, eu entendi o que que é, Tiff. Calma, eu entendi. Agora era só tirar e colocar de novo. Pronto, agora. Ele é o lindo. Aí, ele fica verde, ó. Nossa, foi você que bateu em mim ou foi ele? Eu. Ah, tá. Eu achei que ele tinha batido em mim e falei, tipo, que eu morrer belde. Eu achei que ele ia falar cérebro, barriga, barriga, gordura. Ele queria pegar eu, não sei. Ai, meu Deus do céu. Ô, Tiff, muito legal ele, Tiff. Na real, eu gostei muito dele. Ele é muito bonito. Eu posso até subir em cima dele aqui, ó. Tá na moda esse cara aqui, ó. Duro que eu não... Ele só pode nadar na água. Não é mais bonito que o meu, ó. É. Amigo, amigo, amigo. Você tá achando que... Como assim? Calma. Quer batalhar? Isso aqui tá errado. Você tem um Grote, um Grote, é, nível 100. Ele não virou Tor-Terra? Oi? Ele não virou... Como ele não virou Tor-Terra? Ele é tipo Pikachu, tá ligado? Ele não evolui, ele não gosta de evoluir. Ah, tá. Ele é rebelde, entendi. Vou dar meu Harry Candy pra ele aqui, ó. Só primeiramente, tipo, gairados aqui, ó. Eu vou batalhar contra você. Vamos ver os ataques deles. É, ele tem um ataque que não é muito bom, né? Ele não é o melhor... Ah, calma. Ele ganhou Twister. Eu vou trocar por Splash, né? Porque eu acho que, né? Twister é bem melhor que Splash. Ele conseguiu uma mordida... De gelo. Tá, vamos batalhar então, Tiff. Você tem quantos Pokémon? Vai, eu tenho um. Caramba, quantos Pokémon, Tiff? Você tem? É, eu peguei bastante, pô. Tô vendo? Tô vendo? Calma, eu vou tacar aqui. Eu vou tacar então. Vai, eu vou tacar o meu lindo gairados zumbi, gente. Meu Deus do céu. Sua senhora. É, você vai... Vamos, então. Você vai levar agora aqui, ó. Dragon Age. Não, calma, Dragon Age. Eu não lembro qual... Oi? Eu não lembro qual ataque que é bom contra ele. Mas eu acho que esse aqui mata. Obrigado. É, pô. O gairados, ele é de água. Sim. Eu sempre soube. Vou botar o meu lugar aqui, ó. Então ele batalha pra você ver então o poder da moda dele. Você me obrigou, tacar ele? Você me obrigou? Vamos ver então. Ah, super mega evolução! Ah, você vira mega ainda. Não, o cara não basta. Eu tenho um Pokémon, o cara quer virar mega ainda. Ah, rapaz. Eu queria ver como ele ficava na mega. Ele tá lindo. Ele tá na mole. Ah, você perdeu o meu Pokémon. Onde você tá indo, amigo? Ele tem que curar o Pokémon. Ele tá... Eu tava tentando procurar pra ver se ia lá fora, mas não tinha. Ah, então tá bom. Eu só tenho um só, a gente economiza aqui, tá ligado? Tem que gastar muita energia, entendeu, Tiff? A gente tem que economizar. Entendi. Entendeu? É, pô. O Brasil tá difícil, mas não é no Brasil. É verdade, não faz sentido isso. Então eu vou gastar mesmo. Eu vou colocar outro. É porque eu tô com preguiça mesmo, na verdade. Tá, olha só. Que bonito. Na real. Oh, eu nunca vi um Pokémon tão da hora. Ele é bonito, né? Ele é da hora, tá ligado? Não é aquele... Ah, nossa, que... Ele é nervoso. É, não é aquele Pokémon que o pessoal fala... Ah, que Pokémon bonitinho. Não, vai, fala que é bonitinho, Tiff. Vai. Ah, que Pokémon bonitinho. Ah, que bonitinho o quê? Ele é o Pokémon zumbi do Maule, da moda. Esse aqui, esse que é da moda, gente? Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado do vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo, é um like, se inscreve no canal, que é muito importante. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço. Valeu, valeu. E tchau. Fui. E tchau.